E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Elisa, gerente de marketing do Miller. São cinco lojas e ela quer dar um recado para vocês sobre o ano novo, né? Champanhoto, como é que é? É isso mesmo, pessoal. O nosso horário de atendimento no sábado, dia 31, vai ser das 8 da manhã às 6 da tarde. Lembrando que no domingo, dia 1º de janeiro, a gente vai estar fechado. Então fica o convite para você antecipar suas compras. Pessoal, não deixa para a última hora. Vem cedo, não vem às 6 da tarde, né? Porque o Miller está bombando isso aqui, né? É isso mesmo. São cinco lojas, tem em Scott, Santa Cruz e uma em Veracruz, né? Isso mesmo. Pessoal de Veracruz, meus amigos, todo mundo para o Miller, a champanha lá, tá bom? É isso mesmo. E aí já fica então o abraço da família Miller para todos os nossos clientes, para todo mundo, nossos amigos, nossos familiares. Um abraço da família Miller para vocês, nossos clientes. E desejar então 2023 de muita saúde, de muita alegria, de muitas realizações. E continuem comprando no Miller, como eu faço aqui. Que olha, é saúde. Miller é saúde, né, cara? Qualidade, atendimento, preço. Simpatia da Elisa, do Celso, do Centro, toda a turma aí. Maravilha. Feliz Anovo então para todo mundo. Um abraço do corneto aí e da Elisa. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu, tchau.